Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso até vejo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é no dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa sem dar e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que eu tinha 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 Eu saio, eu beijo Eu beijo, eu beijo Se for preciso até vejo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é no dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa sem dar e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que eu tinha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha